Raízes, oferecimento ArcelorMittal, transformando o amanhã e Prefeitura de Vila Velha, aqui nasceu o Espírito Santo. A palavra Natal quer dizer nascer e por um acaso foi no último Natal que eu descobri mais sobre onde eu nasci. Minha tia-avó Ivone levou um álbum de fotos muito velhas para a gente ver. E foi vendo esse álbum que eu descobri quanta gente diferente tinha na minha família. Na minha família deve ter umas oito etnias diferentes, pelo menos. Uma das minhas bisavós, que era filha de escravos africanos, se casou com o meu nono Genaro, vindo direto da Itália. Já a minha bisavó portuguesa se casou com um botocudo de segunda geração, o vô Peri, que tinha uma irmã, que se casou com um libanês, que na época era turco, e por aí vai. A gente estuda na aula de história e sabe que a população do Espírito Santo, assim como a do resto do Brasil, foi formada por indígenas, africanos e europeus. Mas é sem isso perceber que a gente também é fruto dessa mistura toda. Maneiro. E a partir de hoje, vou rodar o estado para saber de onde eu vim e quem veio antes de mim. Vou conversar com gente que estudou sobre as nossas origens, com gente que nunca estudou, mas é muito sabida, e vou procurar entender esse caldeirão de pessoas diferentes que ajudaram a formar o Espírito Santo. Vou contar as histórias que todo mundo conhece, mas que já esqueceu. A reação dos índios que estavam aqui quando chegaram os portugueses, que por sua vez também nunca tinham visto um índio e demoraram a se adaptar. O português deve ter ficado espantado com a quantidade de índio que encontrou aqui. A gente sabe que o desembarque de Vasco Fernando Scoutinho ali, na região do Fortinho de Piratininga, ele não foi um desembarque pacífico. É esse que é o problema. A escravidão indígena foi muito comum no Espírito Santo. Era um negócio pesado. Vou contar sobre os jesuítas, a fundação do convento da Penha e sobre os piratas que tentaram nos roubar. Entre eles, um inglês muito famoso. Não, 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 está errado isso. Cavendish foi um pirata inglês, um corsário inglês, que esteve no Brasil por volta do final do século XVI, 1590, 91, por aí. Ele era famoso pela beleza dele. Ele era o querido da rainha Elizabeth, da Inglaterra. Ele era um corsário, ele não era um pirata. Corsário tem as bênçãos da rainha. Vai lá, joelha, diante da rainha, a rainha bate a espadinha e dá a ele carta branca. Então, ele arremete contra a Vitória na tentativa de saque. E essa tentativa foi mal sucedida. Vou contar a história da heroína Maria Ortiz, que enfrentou um ataque de piratas holandeses e que depois virou escadaria. Você sabe qual o nome dessa escadaria? Ai, não. Você não. Nossa, mãe, pera lá. Não, eu sei que Maria Ortiz é lá em Goiabeiras. Não faço a mínima ideia. Não sei. Nunca reparei. Vou lembrar de quando o Espírito Santo era parte da Bahia. Vamos andar a volta do trio. Não, não, não era bem isso. Vou lembrar da época em que havia uma lei que proibia qualquer coisa de ser construída aqui. A barreira verde. Não, 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 tá errado. E Portugal, interessado em defender o ouro das Minas Gerais, proibiu, então, toda e qualquer ligação do Espírito Santo com Minas Gerais. E é aí que vem a questão terrível para o Espírito Santo. O ouro de Minas Gerais foi a desgraça do Espírito Santo. Por quê? Ficou bloqueado, ficou sufocado durante quase 100 anos. Eu costumo dizer que foram 100 anos de solidão. Vou falar de como os imigrantes vieram de longe para transformar esse lugar num dos maiores exportadores de café do mundo. Entre eles, o Nono Genaro. E de como tudo começou com um cara chamado Vasco. Que, aliás, a gente não sabe muito bem como era. Porque ninguém nunca pintou um quadro dele na época. E naquele tempo não tinha inventado a fotografia, nem o celular, nem o Instagram. A grandeza dele está exatamente em ter sido o iniciador da colonização do Espírito Santo com todas as dificuldades que isso implicava naquela época. E colocando recursos próprios. Ele poderia ter uma vida tranquila em Portugal. Ele tinha bens, imóveis. Coutinho contraiu o hábito de fumar. Que era um hábito indígena. E que era considerado um pecado imperdoável. E, por isso, ele sofreu humilhações. Ele foi até excomungado. Ele morreu velho, pobre e cansado, ligado ao Espírito Santo. O Vasco era esse cara polêmico. Mas ninguém pode negar que ele precisou de muita coragem para entrar naquela casquinha de nós e seguir pelo meio do oceano para uma terra desconhecida. Afinal, vieram apenas 60 portugueses na sua caravela. Menos gente do que cabe num transcol. É bem verdade que era desconhecida para eles. Porque a nossa história começou muito antes. Começou há milhares de anos atrás. Quando um pessoal veio de muito longe, encontrou terra boa e fértil e resolveu ficar por aqui mesmo. Se dividiram em tribos, deitaram em berço esplêndido e viveram em paz até o nosso amigo Vasco chegar. Quer dizer, era mais ou menos isso que se achava até alguns anos atrás. E a arqueologia é uma coisa dinâmica que está mudando toda hora. Já visto o problema do povoamento da América que até poucos anos atrás esse povoamento era basicamente de asiáticos, de melanésicos, polinésicos e de australianos. E hoje, com a descoberta da Luzia em Belo Horizonte... Antes, se dizia que os primeiros habitantes da América eram asiáticos. Mas daí encontraram em Minas Gerais a Luzia. Que se parecia mais com os aborígenes da Austrália que com os africanos. Não entendeu? Lembre-se que... Bom, pra gente o que importa é saber que antes de Cabral chegar no Brasil e Vasco Coutinho chegar no Espírito Santo, essa terra já estava ocupada pelos índios que viviam em harmonia com a natureza. Pescando, caçando, plantando... Aliás, pra quem não sabe, o termo capixaba quer dizer roça ou plantação. Nossos parentes portugueses chegaram aqui e mandaram os índios botarem uma calça. Disseram a eles para acreditar em Jesus Cristo e os mandaram trabalhar pesado. Também disseram pra eles pararem de pintar o corpo, de dançar e de ficar à toa. Os portugueses trocaram bujingangas pelo pau-brasil, se casaram com as belas índias e resolveram que eram os donos da terra. Agora nós, seus descendentes, os donos da terra, tiramos a calça, vestimos tangas, pintamos nossos corpos e dançamos a beça. Vai entender. Tira a calça jeans, bota o fio dental. A gente tem uma vastidão de um Espírito Santo que ainda não foi explorado de maneira intensa pelas pesquisas arqueológicas. Então existe todo um passado indígena que pode ser revelado pra gente. Sabe-se que os povos eram diferentes em termos de cultura. Uma coisa é certa. Houve uma civilização, um povo, vários povos que viveram aqui, desenvolveram suas culturas, estavam aqui antes da chegada do colonizador. Se para ser dono da terra valesse o tempo que a gente vive nela, hoje o Espírito Santo seria dos índios. As datações mais antigas que temos no estado do Espírito Santo estão em torno de 7.500 anos. Índios que todo mundo pensa que são uma coisa só. O brasileiro, de modo geral, ele tem a mania de criar um índio genérico. Esse índio é um índio que vale pra todo e qualquer lugar do Brasil. Isso vem do português. O português só distingueia o que índio era amigo e o índio que não era amigo. Mas a verdade é que esse caldeirão de etnias que formou o Espírito Santo começou muito antes. Só que era um caldeirão indígena. As rivalidades eram muito fortes que impediam o cruzamento racial, vamos dizer assim, né? Impediam a mistura. Eles tinham rivalidades muito fortes entre si. Como é que eles iam se misturar? Ok. Não era um caldeirão, mas de qualquer forma tinham muitos índios diferentes aqui. O Espírito Santo, ele pode parecer um estado pequeno, mas na vastidão do seu território havia inúmeros povos indígenas. Nós temos grupos diferentes que habitaram o estado. O problema é que você tinha populações que eram seminômades, populações nômades, e que vão estar circulando no território o tempo todo. E havia os conflitos entre os índios. Os índios não eram anjos. Eles se combatiam. Tanto que praticavam antropofagia, né? Vocês pretendem me comer? Uhum. Livro? Não. Primeiro a gente assa bem. Então, essas lutas, que eram lutas para disputar território, também caracterizaram aquela área que veio a ser o Espírito Santo. Os índios brigavam entre si disputando território, mas viviam em plena harmonia com o ambiente. A relação que os povos indígenas tinham com a terra não era uma relação de comércio, de propriedade. É uma relação sagrada. Ali estavam as divindades dele, ali estavam os ancestrais deles. Ali estava a fonte do alimento deles. Então, é isso que faz nós ser o Guarani. Ter respeito pela natureza, respeito pelo rio, respeito pelos animais, pegar na época certa. Tudo isso. Entrar na mata, pedir licença, porque a gente acredita que lá na mata tem os guardiões que cuidam dos animais, que cuidam das árvores. Tudo isso tem que ser cuidado. Os índios, na verdade, ainda vivem em plena harmonia com a natureza. E muito do que a gente tem de bom hoje, a gente deve a eles. Mesmo quem não tem um bisavô botocudo como eu. O Espírito Santo tem uma herança indígena, uma herança cultural indígena, bem característica. É a ícone, que é a panela de barro. Bom, o mais forte de todos é a farinha de mandioca. O pessoal esquece, muitas vezes, menospreza o índio. Não, porque o que o índio contribuiu? Gente, você não gosta de farinha, não, você não gosta de pirão? Guarapari. Itapemirim. Você não gosta de pimenta na comida? Capixaba, né? Camburi. Esse é indígena. Conservar o nome significa conservar o saber. Não é? Porque o nome é um saber. O nome traduz um saber que o índio tinha sobre aquele local. Se ele diz assim, tal lugar é pedra mole, é um lugar que afunda. Não vai construir uma casa ali. O português adota o nome porque ele reconhece que ele aprendeu com o índio aquele saber. Pois é, a gente tem muito o que aprender. Ainda bem que no próximo sábado tem mais raízes para vocês. Os padres jesuítas botaram roupa em indígena. Hoje nós usamos roupa. Então, se alguém chegar e falar Ah, não é mais índio porque está usando roupa, porque está usando celular, porque está tendo... Tem... Iphone, sei lá, ou computador, que não sei o quê. Está dirigindo carro, está andando de avião. Não é mais índio. Não vem com essa, não. Porque o índio está dentro, a essência está dentro, está na cabeça, está aqui, na memória. Maria Bruna, e a meia, a meia, a meia, a meia, eu, 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 uh, Ah, 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 ah